Sandra Zupelo, 33 anos, Mônica Alves, 41 anos, Maria Cristina Kramer, 54 anos. O tempo não para, nem para elas, nem para a ciência. Novo Cronos, agora com três vitaminas puras de ação progressiva. Uma inovação mundial da natura para dar mais vida à sua pele. Cronos, o antissinais que não para no tempo.